Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia do canal Mabi e hoje eu estou aqui para gravar o vídeo do meu material escolar de 2017 Gente, esse é o meu primeiro vídeo de material escolar e eu estou muito ansiosa para mostrar tudo para vocês Então se vocês quiserem ver meu material escolar, continuem assistindo o vídeo E gente, para começar a mostrar meu material, vou começar pelas coisas mais básicas, mais simples que eu pede todo ano Eu vou começar pela minha régua da Monster High, super linda, tem várias monstrinhas aqui, super linda Os meus quatro lágrimas, eu achei um, falta um, aqui, achei Olha que lindo esse, é o símbolo de paz, é amor e tem esses três aqui também Um de coração, um de estrela e um de bolinha, que lindos Agora, minha marca-texto laranja, muito bonitinho Gente, aqui ó, meu apontador super lindo, rosa Eu uso dessa marca porque eu acho ela muito boa, aponta super bem, é muito bonitinho É, as minhas borrachas, rosa e verde-limão, muito bonitinho, né Minha cola-bastão, simples, que todo mundo usa, todos os anos A minha tesoura, super linda, roxinha, ó Gente, olha minhas canetas, que linda Já que agora eu vou pro quarto ano, eu tenho que usar caneta, né E eu escolhi essa daqui, ó, rosa Aqui é metálico, tinha roxa e rosa, eu escolhi a rosa Ela é de quatro cores, eu achei ela, tipo, super linda Pra esse ano, né Agora, e eu gosto muito de cores coloridas, então eu vou usar essas daqui, ó Roxa, azul, rosa e uma verde-amarela E um post-it de quatro cores Olha Quando você tá falando pra você marcar qualquer coisa assim na postila Então você vem, pega Pega E corta Daí você põe na sua postila Dá pra tirar pedaço grande e pequeno Então, pessoal, o que vocês acharam desse post-it? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler Gente, agora vem a parte dos gichiceiros Das canetinhas e dos lápis de cor Eu vou começar pelos meus gichiceiros Minha mãe comprou esses aqui, ó Eu comprei, né, minha mãe também Da Bic Evolution Gichiceiros super lindos, ó O verde Você pode pegar, você pode Você gira aqui em cima, abre aqui Você vai lá, pega o seu desenho e pinta Fica muito bonitinho, é muito bom, ó Ele dura E você pode fazer assim E pra baixo, pra cima Ele não quebra Só se ele cai no chão, você sabe, né Agora meus lápis de cores Eu comprei da Bic Evolution, ó Tem 24 cores Eu compro dessa marca porque eu acho ela muito boa E esses lápis aqui duram muito, né É bom Agora As minhas canetinhas Essas daqui É da Bic também E eu gosto delas porque elas são as canetinhas mágicas da Bic Sabe por que elas são mágicas? Tem duas brancas que quando Ai meu Deus, eu errei Com tal cor Você vai lá e pega a branca Ela apaga Eu vou mostrar pra vocês como é que é Deixa eu ver Eu vou pegar o rosa Fazer uma estrela Olha pessoal Eu fiz a estrela Agora eu vou pegar a branca E vou ver Gente, funciona de verdade Olha Gostei muito Muito legal Agora vem a parte super legal Meus cadernos Gente, eu escolhi o tema cupcakes Porque eu amo doce Agora eu vou mostrar pra vocês Olha Esse rosinha aqui Que lindo Ele tem esse detalhe aqui, ó Dourado na frente E olha aqui atrás, ó Ai Tem um bolsinho Ai Aqui vai Tem um bolsinho Tem um bolsinho aqui, ó Opa Dos dois lados E tem essa página cheia de adesivos Pessoal Olha meu próximo caderno Veio de água Que lindo Com esse cupcake Enorme Olha que lindo E aqui Ai Ele é diferente Ele não tem um bolsinho Mas olha essa página de adesivos Que linda E aqui É a mesma coisa Pessoal Olha meu próximo caderno Veio de água E rosa Com esse cupcake E ele tem relevos aqui, ó Um nominho aqui No cupcake Olha Aqui dentro Ele tem um bolsinho, ó Um bolsinho E uma página de adesivos Super linda, né? E aqui É a mesma coisa Dos dois E esse foi Meu último caderno Gente Olha meu estojo de rosa Que lindo Ele é de dois Bolsos E tem esse detalhe De couro aqui na frente Olha E gente Eu tenho um estojo super lindo Que é pra combinar Com os meus cadernos Super lindo Olha Então pessoal Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Eu já coloquei algumas coisas Minhas aqui dentro Olha Que lindo E pessoal Esse estojo aqui Não fui eu que comprei A minha irmã Que fez pra mim Pra combinar com os meus cadernos E pessoal Se você quiser saber Como é que faz Esse lindo estojo aqui Fica ligadinho no canal Que a gente vai postar no próximo vídeo Então galerinha E pra finalizar A minha mochila Êêêê Olha que linda Gente E pessoal Essa mochila aqui É muito grande Cabe muita coisa E gente Essa mochila aqui A minha madrinha Caça aqui me deu Um beijo Madrinha Eu amei Então pessoal Esse foi o vídeo Eu amei mostrar Minha matéria escolar pra vocês Então se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Que vai ajudar muito Nosso canal E nos sigam Nas redes sociais Que vão estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau Oi Oi pessoal Tudo bem com vocês Eu sou a Mari Do canal Mabi E hoje eu vim aqui Fazer o primeiro DIY De 2017 Eu vim fazer Esse estojo aqui Pra você levar Pra sua escola Como está voltando As aulas Tchau Tchau Tchau